Quando escutei, perdi a direção E agora não sei se vai ter o teu perdão Você enganou o meu coração E eu dependente dessa ilusão Você me abraçou e me apunhalou Acertou direto no meu coração E o que sobrou só causa amor Pedaços pequenos do meu coração Mas falta teu beijo Só de lembrar vai aumentando o desejo Teu jeito olhar Vá mais me falando que só quer me amar Mas falta teu beijo Só de lembrar vai aumentando o desejo Teu jeito olhar Vá mais me falando que só quer me amar E amar Quando escutei, perdi a direção E agora não sei se vai ter o teu perdão Você enganou o meu coração E eu dependente dessa ilusão Você me abraçou e me apunhalou Acertou direto no meu coração E o que sobrou E o que sobrou só causa amor Teu jeito olhar E o que sobrou só causa amor E o que sobrou só causa amor E o que sobrou só E o que sobrou só漂亮an E o que sobrou pra você E se eu tivesse te beijado mais, escutado mais Prestado atenção em seus sinais Não estaria no cantor da sala Te assistindo arrumar as mãos Se eu tivesse te levado pra jantar Só nós dois ter um tempo pra viajar Iria pra Paris, eu, você e essa mesma mala Pausa e o tempo Não vou perder o amor da minha vida pra arrependimento Lembra do corpo suado, dentro do meu abraço, olho no olho Você lembra dos dias difíceis aqui nessa casa Te fiz chorar de rir Se tem um porcento de chance, você vai voltar pra mim Lembra do corpo suado, dentro do meu abraço, olho no olho Você lembra dos dias difíceis aqui nessa casa Te fiz chorar de rir Se tem um porcento de chance, você vai voltar pra mim Ei, tá legal do cara A favorita Se eu tivesse te beijado mais, escutado mais Prestado atenção em seus sinais Não estaria no cantor da sala Te assistindo arrumar as mãos Se eu tivesse te levado pra jantar Só nós dois ter um tempo pra viajar Iria pra Paris, eu, você e essa mesma mala Pausa e o tempo Não vou perder o amor da minha vida pra arrependimento Lembra do corpo suado, dentro do meu abraço, olho no olho Você lembra dos dias difíceis aqui nessa casa Te fiz chorar de rir Se tem um porcento de chance, você vai voltar pra mim Lembra do corpo suado, dentro do meu abraço, olho no olho Você lembra dos dias difíceis aqui nessa casa Te fiz chorar de rir Se tem um porcento de chance, você vai voltar pra mim Lembra do corpo suado, dentro do meu abraço, olho no olho Você lembra dos dias difíceis aqui nessa casa Te fiz chorar de rir O quê? Se tem um porcento de chance, você vai voltar pra mim Arrasaram! 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 E ei, infiel, prometo é um amor doce Mas senti o gosto de fé Seu escroto descarado Tu vale menos que o copo de gel é aquebrado E ei, infiel, prometo é um amor doce Mas senti o gosto de fé Seu escroto descarado Tu vale menos que o copo de gel é aquebrado Priscila Sena Rafaela Santos Pano de prato no ombro, eu aqui lembrando Seus erros que eu passava a pano Quanto tempo eu passei aguentando Como era falso, cadê eu te amo? Doeu, mas que corte de faca no dedo Veio outra beijando um cachorro que era meu Aguentei muita coisa, já tava por aqui Essa foi a última gota E ei, infiel, prometo é um amor doce Mas senti o gosto de fé Seu escroto descarado Tu vale menos que o copo de gel é aquebrado Juntas e misturada Se com uma só você chora Imagina juntas e misturadas Será o camãozinho aqui em cima, ó Todo mundo com a camãozinho aqui em cima Pro um lado, pro outro, pro um lado, pro outro E ei, infiel E ei, infiel, prometo é um amor doce Mas senti o gosto de fé Seu escroto descarado Tu vale menos que o copo de gel é aquebrado E ei, infiel, prometo é um amor doce Mas senti o gosto de fé Seu escroto descarado Tu vale menos que o copo de gel é aquebrado Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo E desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é louco entre nós? Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo E desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Você botou um ponto final Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é louco entre nós Quem é louco entre nós? 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 Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é louco entre nós Eu não sei quem é louco entre nós Eu não sei quem é louco entre nós Quem bate aquela saudade Eu penso até em te ligar Fala Vamos se ver mais tarde Quando você olha pra mim E diz que sente a mesma coisa Por que tu não fica aqui E deixa ela partir pra outra Eu quero você Eu quero você Mas você não ajuda não Você me marcou E ficou dentro do meu coração Não sei mais o que vou fazer O que vou falar se eu só quero você Não sei se consigo viver Sem o teu beijo Sem te ter Eu quero você Eu quero te amar Te amar E você não fica, não fica Eu quero te amar Eu quero te amar Te amar E você não fica, não fica Eu quero te amar Eu quero te amar Não fica, não fica Eu quero te amar E você não fica, não fica Eu quero te amar, te amar E você não fica, não fica Eu quero te amar, te amar E você não fica, não fica Eu quero te amar, te amar E você não fica, não fica O teu próximo amor Não tem culpa do anterior Nem dos problemas que ele te causou Mas tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Seu culpa não, pra esse problema eu tenho a solução Não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ela, eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ela, eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou Mas tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Teu culpa não, pra esse problema eu tenho a solução Eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou 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 É tão covarde alguém Brincar com sentimento Prometer coisas que não vão cumprir E a gente sem ninguém Iludida e carente Mergulha sem ter medo De se ferir Me pergunto por quê Só acontece isso comigo Não dá pra entender Será mesmo um castigo Por que você entrou na minha vida Olhando a porta de saída Por que me perguntou se sim Já pensando no adeus Amor meu Você Queria só um passatempo Seus beijos foi sem sentimento Por que que não me avisou Que você nunca me amou Não me avisou Eu quero a guitarra A favorita E a gente sem ninguém Iludida e carente Mergulha sem ter medo De se ferir Me pergunto por quê Me pergunto por quê Só acontece isso comigo Não dá pra entender Não dá pra entender Será mesmo um castigo Por que que não me avisou Por que você entrou na minha vida Olhando a porta de saída Por que me perguntou se sim Já pensando no adeus Amor meu Você Queria só um passatempo Seus beijos foi sem sentimento Por que que não me avisou Que você nunca me amou Não me avisou Não me avisou Nunca me amou Nunca me amou Não me avisou Nunca me amou Sei que dói quando eu passo Com o seu ex do meu lado Eu sei, eu sei Vê se tu amadurece E entende de uma vez por todas Que ele já tá em outra Não quero descer do salto Mas tô sendo obrigado Mais um comentário seu Eu vou bater na sua casa Que a vergonha dessa Sai do chão e cago sem medo O boy é meu Aceita aí O boy é meu Tira o olhinho O boy é meu Aceita aí O boy é meu Tira o olhinho A favorita Sei que dói quando eu passo Com o seu ex do meu lado Eu sei Eu sei Vamos ver se tu amadurece E entende de uma vez por todas Que ele já tá em outra Não quero descer do salto Mas tô sendo obrigado Mais um comentário seu Eu vou bater na sua casa 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 Tira o olhinho Bora e cedez O cara das bandas O cara das bandas O cara das bandas Eu vou bater na sua casa Eu vou bater na sua casa Eu vou bater na sua casa Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti